Olá amigos aqui do Tá Valendo com o Zé Neto Furtado, vocês que nos acompanham sempre no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais. Pessoal, hoje o assunto aqui no Tá Valendo é tacógrafo, é exatamente, e principalmente para você motorista que é novato e a gente sabe também que apesar da experiência tem muito ainda veterano que comete equívocos na hora de preencher um disco de tacógrafo analógico, ok? Hoje nós vamos falar sobre tacógrafo aqui no Tá Valendo com detalhe, vamos ensinar você amigo motorista a preencher corretamente e assim evitar erros na leitura do tacógrafo e ter problemas também com a fiscalização rodoviária. Olha, aqui ao meu lado está o Roseno Sampaio, ele que é técnico em tacógrafos aqui na Prime Truck Center, a loja que conserta, que instala, que faz aferição, que faz selagem de tacógrafo, seja ele analógico ou digital. Seu tacógrafo tá funcionando errado? Tá com problema? Tá enguiçando? Tá pagando? Então dá uma passadinha aqui na Prime Truck Center em Fortaleza, pertinho do Castelão, que você vai estar resolvendo o problema e se precisar trocar, aqui também faz a venda do tacógrafo novo, faz a venda da bobina, faz a venda também do disco de tacógrafo, enfim, resolve o teu problema, ok? Mas vamos ao assunto que nos interessa. Roseno, primeiramente vamos falar sobre disco de tacógrafo com relação à qualidade do disco. Quando o motorista, quando o chefe de frota for adquirir disco de tacógrafo, o que é que ele tem que ficar atento? Primeiramente a qualidade do disco. É ideal que ele use um disco de acordo com a marca do equipamento. Se o tacógrafo for VDO, de preferência o disco da marca VDO. Por quê? Porque ele se adequa melhor ao equipamento e ele aumenta a vida útil da agulha. É verdade que tem discos de tacógrafo no paralelo mais baratos, que a qualidade do papel não é tão boa e acaba soltando um pó e danificando, é isso o equipamento? Com certeza. O paralelo, ele por ser uma marca um pouco inferior ao material, ele solta um pó que esse pó vai de encontro às engrenagens, que ocasiona na para do relógio. Aqui na Prime Truck Center, vocês sempre estão recebendo tacógrafos analógicos com esse tipo de problema? É frequente, é frequente. Por o uso do disco não adequado. É, pessoal, olha aí. A qualidade, às vezes você paga barato, mas depois vai dar mais manutenção. Tá entendendo agora, amigo motorista, você que tá notando, poxa, o meu tacógrafo analógico sempre tá dando problema, sempre tá enguiçando. O que será? O tacógrafo tá velho ou é a qualidade do papel, né? Exatamente. É apenas o desgaste das engrenagens com o uso de um disco não adequado. É isso aí. E vale a pena também ressaltar que um disco de tacógrafo de baixa qualidade, até a leitura, ele não é resistente à umidade e acaba danificando a leitura, né? Não faz uma leitura perfeita na hora da fiscalização. Pode ocasionar, na hora de uma fiscalização, o disco não ficar bem legível para o fiscal daquela ocasião. Então, pode ocasionar uma multa por disco inlegível. E por falar em disco, vamos logo também orientar você, amigo motorista. Na hora que você for comprar o disco de tacógrafo, que a gente tem alguns aqui, você tem que ficar atento à questão da quilometragem, é isso? Exatamente, a quilometragem. Porque tem muitas pessoas, por um pouco de desconhecimento, se eu não digo por outra coisa, simplesmente acha que todo disco cabe em todo tacógrafo. Ele encaixa, mas a leitura vai sair inadequada. Pois é, pessoal, fiquem atentos. Vai comprar um disco de tacógrafo que tem o diário e o semanal. Qual é a característica do disco semanal? A característica do disco semanal é que ele tem sete vias juntas, coladas. E o centro dele é redondo. E o diário, ele é apenas um, trocado a cada 24 horas. Ok. Viram aí a diferença? Então, quem for adquirir, Roseno, o tacógrafo tem que observar na caixa qual é a velocidade máxima que aquele disco está preparado para fazer a leitura, né? Tem a variação de 180 km por hora, tem mais de quanto? Isso, tem 180, 125 e 140. Você tem que estar atento ao seu painel e ao seu tacógrafo, que é para comprar de acordo com a sua quilometragem. Se numa emergência e ele não quiser ficar sem o disco, ele colocar o de 180 no lugar do 125, 125 no lado de 180, a leitura dá para sair ou ela sai errada? Eu não aconselho, porque vai sair errada. Saindo errada ou você sem o disco, a atuação vai ser a mesma. É, pessoal, é melhor seguir, né? Então vamos agora ao que interessa. Vamos explicar ao amigo motorista a maneira correta, de acordo com o nosso diagrama aqui, do preenchimento do disco do tacógrafo. Eu já observo aqui que tem vários símbolos. Tem um homenzinho com chapéu, tem o número 1, o número 2, tem uma setinha, uma bolinha, enfim. Isso daí, ele é universal ou é, de acordo com a marca do disco tacógrafo, ele tem um símbolo diferente? Não, não. Ele é universal. Ele é universal. Aí aqui, ele coloca o nome do motorista, motorista 1, se for o caso de terem 2, coloca motorista 2. Então esse homenzinho de boneco, esse bonequinho com boné, o número 1 é o motorista 1? Isso, isso. Motorista 1 e motorista 2, se for o caso. Pode ser colocado apelido ou tem que ser nome e sobrenome? Nome e sobrenome. Perfeito. A bolinha com a setinha de lado? A bolinha com a setinha de lado é saída e destino. Se você vai, por um exemplo, Fortaleza-Bahia, Fortaleza-Bahia, volta, Bahia-Fortaleza. Se você vai rodar só dentro da capital que você está, você coloca a capital diverso. Se você for rodar só dentro da sua capital. Aqui no nosso diagrama tem Aracatuba, traço diverso. Então é como se o motorista estivesse rodando em Aracatuba, só dentro de Aracatuba. Só dentro do seu perímetro. Perfeito. Mas se por um acaso ele colocou um disco diário, vai rodar só em Aracatuba e no mesmo dia ele pegou para mudar de estado, uma viagem, o ideal é que ele troque o disco para botar as novas informações ou ele aproveite para terminar o dia daquele disco para depois atualizar? Não, o ideal é que ele troque, porque na hora que ele tiver saído do seu destino, tiver entrando, digamos, em outro estado e ele vier parado em uma fiscalização e não consta o destino e o estado que ele está, ele vai ser autorizado. Muito bem. Viu aí a dica? Bom, feito isso aí, embaixo coloca o que já? Aqui é a placa do veículo, completa e legível. A data que você está fazendo a troca do disco. Aqui na setinha, no meio, você coloca a saída da quilometragem no meio. No destino, quando você chegar, você coloca em cima a chegada. Aí você subtrai, para você ter a sua quilometragem. Bom, pessoal, atenção, aqui em cima tem duas setinhas, voltando e indo. Essa que está indo para o lado direito é a quilometragem de saída, é isso? Isso. Saída fica no meio, no meio é a saída. Em cima, é a sua chegada ao seu destino, você coloca a sua quilometragem. Subtraiu, você tem a sua quilometragem percorrida. Naquele disco? Naquele disco, naquele disco. Detalhe importante que eu acho que muita gente acaba se equivocando aí. Esse disco, ele é diário. Vamos supor que o motorista vai sair de Fortaleza para São Paulo e ele vai usar um disco diário. Então, pessoal, coloca-se o nome do primeiro motorista, se tiver o segundo, coloca o nome do segundo motorista, coloca-se Fortaleza, São Paulo, a placa do veículo. É verdade que tem gente que coloca o código da empresa, coloca uma referência, um número do implemento no lugar da placa? Tem gente que acaba fazendo esse tipo de erro também? Acontece, acontece. Agora, isso aí também pode gerar uma atuação. O certo mesmo é a placa? O certo é a placa, é o correto. Pode ser a placa do implemento ou tem que ser obrigatoriamente a placa do caminhão ou do cavalo mecânico? Do trator. Do cavalo mecânico? Do cavalo mecânico. Ou do caminhão em si? Isso, ou do caminhão em si. Mas voltando aqui então, saiu de Fortaleza, vai para São Paulo, geralmente vamos supor que Fortaleza sejam três dias de viagem até São Paulo. Então ele coloca aqui Fortaleza, aliás, perdão, o nome do motorista um, motorista dois, bota Fortaleza, São Paulo, aqui a placa do veículo, a data, vamos supor aqui no caso 19 de 8 de 12, que seria a data que ele estaria colocando naquele disco diário, no momento da troca. Aqui na setinha indo é a quilometragem que o caminhão dele está na saída e vai, e vai. No outro dia, completou 24 horas, ele já pega esse disco aqui, preenche a quilometragem que ele vai tirar aquele disco, é isso? No destino final do disco, do horário que você coloca, subtrai e coloca aqui a média. Isso. No novo disco... A média não, a quantidade, na verdade. Isso. No novo disco, você vai colocar a quilometragem atual daquela troca, não é copiando o primeiro disco, é naquele momento como está lá o seu odômetro. Ou seja, esse foi o primeiro disco, começou no dia 19, no dia 20 de 8 de 2012, ele vai lá preencher novamente o segundo disco para o segundo dia de viagem. Bota o nome do primeiro motorista, bota o nome do segundo motorista, continua Fortaleza, São Paulo, é isso? Isso, Fortaleza, São Paulo, a placa, é isso. O que vai mudar, se for um disco diário, vai ser a quilometragem que você vai ter que colocar a atual daquele momento e a data. Todo o restante continua como está. Aí chegou no final do segundo dia de viagem, vai trocar o terceiro, coloca-se aqui, coloca-se a quilometragem que ele terminou esse disco aqui, subtrai, coloca aqui a quilometragem e faz a substituição normal. Exatamente. Aí eu pergunto para você, eu estou vendo aqui 125 km por hora nesse disco aqui, no caso aqui é dizendo que esse disco é a identificação que é para um tacógrafo, para um caminhão que roda a velocidade de 125 km, é isso? 125 e marcando também, deixando claro que é a máxima do disco. A máxima do disco. Isso. Tem que obedecer. Pessoal, aqui nós estamos com um diagrama grande, mas na verdade eu disse que ele é pequeno. É pequeno. Muito cuidado na hora de preencher para não passar os espaços, é isso? É, muita atenção na hora de preencher, porque se o nome for grande, você for colocar aqui o nome do estado e for grande, você não pode riscar aqui onde é feito o gráfico pela máquina. Porque na hora que você faz a sua escrita, não vai ter nada, mas no decorrer do seu percurso vai ter um gráfico aqui. E o fiscal, ele pode lhe multar por disco ilegível, porque o seu gráfico, o que você escreveu, você saiu dos limites. Olha aí, pessoal. Se passar um tracinho sequer, o fiscal não vai ter a leitura perfeita aqui desse gráfico e isso poderá ocorrer em infração. Com infração, com certeza. É muito bom ter atenção a isso. E também, até mesmo a própria agulha, quando ela vir ali, que passou em cima da tinta, da caneta mesmo, já seca, vai danificar. Pode danificar, pode danificar, porque não deixa de ser uma tinta que vai ter contato com o grau, com... Com a agulha e o papel. E o papel, exatamente. Aí pode ter um desgaste maior da agulha. É isso aí, pessoal. Gostaram da dica? Ficaram com alguma dúvida? Se não ficaram, beleza. Se ficou, não deixe de entrar em contato com a produção aqui do Tá Valendo. Tá aí o número do WhatsApp. Não adianta ligarem, porque esse número, a gente não consegue atender por esse número. Só mensagem pelo WhatsApp. Anote aí, 0 operador 85 999867856. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente traz isso aqui para a Prime Truck Center. Ou então, se você preferir, você acessa o site da Prime Truck Center. www.prime.tc.com.br Acessando o site e acessando a Prime Truck Center nas redes sociais, você vai ter mais informações. Inclusive, pegar o endereço certinho aqui da loja. Dúvidas? Entre em contato com a nossa produção ou liga aqui para a Prime Truck Center. Ok? E atenção, amigo caminhoneiro, tem promoção aqui na Prime Truck Center em Fortaleza. Atenção, para o mês de abril, o motorista que trouxer seu caminhão, seu ônibus, sua van para fazer a ferição de tacógrafo, você vai ganhar, vai levar de graça uma caixa de disco de tacógrafo. Logicamente, de acordo com o tacógrafo do seu veículo. Se ele for semanal, é uma caixa de disco semanal. Se for diário, é uma caixa de disco de tacógrafo diário. Ok? Essa oferta é válida para quem vier aqui na Prime Truck Center em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, pertinho do Castelão. O endereço está aparecendo aí na tela, viu? E se você tiver mais dúvidas, acesse o site www.primetc.com.br, ok? E não esqueça que a Prime Truck Center está valendo sim aqui comigo, Zé Neto Furtado. Valeu! E aí